Diante do aumento do número de desempregados e da falta de iniciativas do governo Bolsonaro, São Paulo oferece um mutirão de emprego com milhares de vagas de trabalho. A reportagem é de André de Anucari. O desemprego no Brasil bateu novo recorde. O índice subiu para 13,8%, o maior da série histórica na pesquisa da PNAD e BGE, iniciada há oito anos. O país tem hoje mais de 13 milhões de pessoas sem trabalho. 20 milhões de desalentados e muitos trabalhadores com subemprego, ou recebendo 50% ou até 70% a menos do valor do salário. O cenário que nós estamos vivendo no campo do emprego é um cenário com certeza absoluta o mais grave em toda a história do nosso país. A crise no emprego foi acentuada pela pandemia. O problema do desemprego é a combinação entre uma dinâmica econômica extremamente frágil, fraca, anêmica, ou seja, a economia brasileira já vinha antes da pandemia, portanto até fevereiro, com uma taxa de crescimento muito baixa, um desemprego extremamente elevado, eram quase 13 milhões de pessoas desempregadas. O desemprego vinha caindo muito lentamente com predominância na geração de ocupações informais. Quatro em cada cinco ocupações eram ocupações informais, autônomos, trabalhadores por conta própria, trabalho doméstico, trabalhadora doméstica, ou seja, postos de trabalho frágeis na economia informal e postos de trabalho também precários na economia formal. Um dado preocupante do levantamento é a quantidade de desalentados, aqueles trabalhadores que perderam o ânimo de procurar emprego. Este grupo já é de quase 800 mil pessoas. A taxa teve alta de 15% em relação a abril e mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. A pandemia agravou esse problema, de imediato colocando milhões de pessoas fora do processo de trabalho, do mundo do trabalho, quase 20 milhões de pessoas foram para a inatividade, saíram, portanto, do mundo do trabalho, não tinham mais atividades, seja na economia informal, seja nos assalariados. Parte delas foi para inatividade, portanto, deixou de trabalhar e deixou de procurar emprego. Não aparece, portanto, na condição de desempregada, mas precisa trabalhar e não procura emprego, ou porque estava no isolamento ou porque não tinha posto de trabalho. No começo da semana, teve início a quinta edição do Mutirão de Empregos, uma parceria entre a UGT, União Geral dos Trabalhadores e o Governo de São Paulo. A campanha oferece 10 mil vagas de trabalho na plataforma Meu Emprego, Vaga Certa. Até ontem, foram recebidos 200 mil currículos. O empresário é solitário, o povo brasileiro é maravilhoso, precisa de algumas políticas, de algum formato de interlocução. Eu tenho certeza absoluta que com o diálogo nós poderemos conseguir sensibilizar o governo e ter políticas efetivas de manutenção de emprego, no mínimo no patamar que está, e para esperar em 2021 que as questões possam ser melhoradas. Na opinião de Gans Lúcio, a recuperação da economia depende de uma maior participação do Estado. A reversão do desalento só vai ocorrer se houver uma grande dinâmica econômica capaz de gerar posse de trabalho, gerar posse de trabalho que provavelmente vão ocupar de imediato as pessoas mais preparadas, mais atualizadas do ponto de vista profissional, mas na medida em que essas pessoas vão sendo empregadas, ocupadas, rapidamente o mercado de trabalho, se tiver uma grande dinâmica, pode começar a atrair também essas outras pessoas que estavam no desalento para virem para o mercado de trabalho, procurar emprego e, portanto, disputar os postos de trabalho. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.